Isso já mudou, mas eu acho que não, cara, eu acho que tudo é a forma que se vê, né, eu acho que o Ultimate é uma coisa maior, uma profissão bem maior, então todo mundo conhece o Aldo hoje, faz um estudo sobre isso, mas se for ver, eu acho que eu vi uma vitória do nocaute técnico, um ponto, um nocaute técnico, um ponto, um nocaute técnico, um ponto, então, acho que não caiu o Aldo, né, eu acho que hoje o Aldo pode estar um pouco mais estrategista, mas atacante como sempre, eu acho que a última luta, eu ataquei o tempo todo, procurei lutar, mas foram duas melhores lutas que eu já fiz, sendo que o adversário correu bastante, então por isso todo mundo lá ficou, imagino que poderia nocautear, mas se o outro correu também o tempo todo, é difícil, né, mas eu fico tranquilo, não tem problema nenhum, eu quero ganhar sempre, não importa se é decisão, se é nocaute, não interessa para mim, é importante eu estar sendo campeão, se hoje eu tivesse perdido a luta dando um show, acho que hoje eu não estaria aqui, você não estaria perguntando nada para mim, então para mim não importa, o importante é amanhã você estar sendo campeão, então todo mundo vai lembrar, amanhã, se você é o campeão, todo mundo lembra, todo mundo vai chegar, o Aldo venceu, não importa como, ninguém quer saber a vitória, mas se eu perco, hoje em dia eu não era nada, hoje em dia era mais um brasileiro que chegou lá e perdeu, então para mim não tem problema nenhum, eu vou ficar continuando com a felicidade que eu tenho, a alegria que eu tenho, então eu sempre vou dar o meu melhor, não importa como.